Olá Cristal Ponies, aqui é a Laura e a Meli Pelial E hoje eu trago um vídeo que finalmente não é um repost nessa última semana Mas o nosso vídeo de hoje é sobre um episódio muito pesado de My Little Pony Ok, fala que o episódio é pesado ou é um pouco exagerado Pois como sabemos tem episódios bem mais perturbadores e até sérios em My Little Pony Mas digamos que esse episódio tem uma coisa especial Que é a sua lição de moral Que fala sobre alguns assuntos meio pesados Digamos assim Eu mesma quando eu era pequena eu assisti esse episódio e não gostava muito Eu realmente não sei porquê, eu só tinha gostos estranhos Mas hoje em dia eu fui rever esse episódio recentemente E vi que ele é bem peculiar E vocês já vão entender o porquê O nome do episódio em questão se chama Newby Dash Que em português ficou A Novata O enredo geral do episódio é sobre a Rainbow Dash finalmente conseguindo entrar pros Wonderbolts Porém ela acaba passando vergonha E todos seus colegas começam a chamá-la de um apelido que ela não gosta Então ela tenta fazer de tudo pra que seus colegas se esqueçam desse apelido Falando assim de uma forma geral o episódio parece muito bobo E se você for olhar por um ponto menos crítico vai ver que é realmente bem bobinho sim Mas calma meu amigo, eu vou fazer uma review mais detalhada desse episódio E você vai ver que não é exagero da minha parte O episódio começa com a Rainbow Dash com a Escutalu Tendo uma conversa sobre a nova vida da Rainbow Dash com os Wonderbolts Até que chega a Spitfire e diz pra Rainbow Dash que eles iriam precisar da ajuda dela Quando eles fossem se apresentar em Ponyville E a Escutalu faz essa cara horrível E daí a Rainbow Dash vai para o seu primeiro treinamento E é super bonitinho ver ela animada com os novos quartos, um novo uniforme Porém tudo dá errado no momento que ela pisa naquele lugar Pois ela acaba se descuidando na hora de atravessar a pista E acaba caindo numa lata de lixo E por causa disso seus colegas começam a chamá-la de Rainbow Crash E não bastava só ela ter ganhado o apelido Mas tinha que ser justamente o apelido que os valentões davam pra ela quando ela era criança E isso chateia muito a Rainbow Dash Principalmente porque agora esse apelido virou a marca registrada dela nos Wonderbolts Nos treinamentos ela é chamada pelo apelido No uniforme dela eles também fizeram uma piada relacionada a isso E isso atrapalha muito o desempenho dela Depois que ela volta do primeiro dia Ela tenta fingir que está tudo bem pras amigas dela Quando claramente não está E as amigas dela tentam dar alguns conselhos Porém a Rainbow Dash levou isso ao pé da letra E começou a copiar a personalidade das Minisix Pra agradar os Wonderbolts Ela acorda todo mundo fingindo que é a Pinkie Pie Tenta meter uma de nerd que nem a Twilight Quando gritam com ela ela finge ser tímida que nem a Fluttershy E fica nesse troca-troca o tempo todo Porém graças a isso o apelido só permanece Pois ela estava mais irritando do que ajudando Até que finalmente chega o dia da tal apresentação E a Rainbow Dash resolve usar só a última carta Fazer uma grande manobra perigosamente radical Na frente de todo mundo antes do show dos Wonderbolts começar Pra assim eles finalmente pararem de chamá-la de Rainbow Crash E ela inclusive mete a escuta-lu no meio O que poderia dar de errado não é mesmo pessoal? Bom, tudo deu errado E depois desse desastre A Rainbow Dash explica pra Spitfire que ela só estava fazendo isso por causa do apelido maldoso Que colocaram nela E que ela não gostava desse tipo de brincadeira Até que os Wonderbolts explicam a situação Falando que todo mundo lá tinha um apelido vergonhoso E isso faz a Rainbow Dash se sentir um pouquinho melhor E ela termina limpando o estágio dos Wonderbolts Só que um pouco mais satisfeita Com essa análise só temos duas hipóteses Ou eu sou muito esquisita E tô tentando achar pelo em ovo Ou o episódio realmente fala sobre assuntos sérios O episódio não termina com a protagonista narrando uma lição de moral que ela aprendeu Que nem nos episódios mais antigos Então não sabemos ao certo qual é a lição de moral do episódio Mas até agora eu já achei três A primeira que é a mais óbvia É que você não deve fazer alguma coisa que seja fora dos seus limites Só pra agradar os outros Principalmente se for por coisas pequenas A segunda que você não deve dar tanta importância pro que os outros falam Principalmente quando não é pro seu bem E a terceira Que pelo meu ponto de vista é a lição mais séria De que você não deve ficar colocando apelidos nas pessoas Ah, mas o fulano gosta que eu coloque apelido nele Mas tem pessoas por aí que não sabem lidar muito bem com esse tipo de coisa E acabam fazendo loucuras Mas então esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Já estamos quase chegando nos 100 mil inscritos Então pra me ajudar se você não é inscrito Você pode deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares E se inscrever no meu canal secundário também Lá eu posto gameplays nos sábados Não são em todos os sábados Mas em algum sábado, né? Então tchau, até os próximos vídeos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!